Tem discernimento de que vai precisar ter isso? Eu acho que, já que não está sendo pensado dentro da secretaria, a gente tem que pensar em outras possibilidades para trazer, inclusive para a Câmara, votar essas questões. Porque o orçamento tem. Com certeza. Fábio, você falou sobre uma próxima audiência pública. Você tem a data dela marcada aí? Você falou que já está agendada, que a gente não foi informado ainda. No momento ainda, a gente está só aguardando a agenda do secretário e, logo após, já passo essa data. Tem que ser uns 20 dias antes, aí é um mês. Toda a possibilidade dos convites, creio que um horário específico à noite é melhor para todos. Aquele dia foi na parte da manhã, mas creio que à noite seria melhor. Mas vai ter um formato mais próximo de uma audiência pública. O próximo formato vai ser, porque já passou toda aquela explanação, toda aquela questão, até com o secretário mesmo, já foi acordado a próxima audiência pública, e formato, não que aquele foi incorreto, mas creio que foi toda uma explanação, explicação, ele deu um tempo maior, determinou um tempo maior. Creio que agora ele já vai ser aberto mais às sugestões, mais à população. Só que aquele, infelizmente, foi uma questão que polarizou um pouco a questão do Santa Rosa, que é um caso gravíssimo que está ocorrendo, que é do auxílio-moradia também, mas creio que agora vai ser mais abrangente. Então, com certeza, isso é um compromisso aqui do presidente e da comissão. Tem que ser mais técnica. Foi uma audiência pública ali que foi chamada às pressas, sem convocar as pessoas que, de fato, podem. O Ministério Público não estava aqui. Não chamou ninguém da comarca, um oficial registrador. Tem que ter um debate maior. Foi com uns 20 dias antes, e foi a primeira audiência pública que marquei. Então, a questão ainda... O aprendizado é rápido aqui, e a gente já está... E mais específica. Mais específico. Chamar uma audiência pública mais inclusiva e mais específica, para debater aquele projeto. Sim. Vai falar do Casanova Sorocaba? Vamos falar só do Casanova Sorocaba. É que foi um pouco... Determinou uma situação que, de momento, a gente sabe que a aflição da população é muito grande e acabou indo para um outro lado, que não seria só debater um tema. E daí, esses casos específicos de áreas, como a São Sebastião, Santa Luísa, como Santa Rosa, a gente pode debater em outro momento. Mas, de primeiro, é o Casanova e o todo o seu... Esse é o mais emblemático de todos os projetos. Na verdade, tem que ser discutido duas coisas em várias audiências públicas. É o Casanova Sorocaba, com documentos, informações e tudo, E, se ele vai atender de três a dez salários mínimos, qual é o projeto que vai atender esse pessoal? É isso que a gente precisa saber no primeiro momento. Não são outras coisas. E o plano diretor, que eu acho que daí tem que caminhar paralelamente. Isso vai caminhar com várias e várias audiências. Isso, de fato, vai ter que acontecer de forma mais rápida possível. Beleza, Fábio. Exílio, só um complemento aí, muito rápido. Mas, assim, quando você fala de três a dez salários mínimos, é uma situação. Mas está muito explícito que não tem nada até três salários mínimos ou até dois salários mínimos. Então, vou repetir aqui, 72% da população em Sorocaba, economicamente ativa, ganha até três salários mínimos. Outra situação também, e aí é política mesmo, para andar essas questões de respeito a conselho, é preciso a base aliada, que ganhou a eleição, que outros não estavam, inclusive, nesse projeto, peça para o vereador de Landantas retirar esse projeto de lei. Precisa retirar esse projeto de lei. É um aceno importante da administração, de que nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos ser propositivos. Então, eu e o Fábio, você é de origem, o seu trabalho foi de origem de discutir, conselho, bairro, enfim, você sabe o que significa isso. Então, na verdade, nós estamos jogando algumas responsabilidades aqui para você, porque nós entendemos que nós podemos até ter divergências, temos, e temos divergência, mas esse caminho nós estamos carentes, nós estamos carentes, nós estamos carentes e precisamos um do outro. Essa que é a grande realidade. Então, é isso, mas só esse foco dos três salários mínimos, até me preocupa, porque é ali que está a carência, ali que está a carência. Então, esse cadastramento, creio que os estudos estão muito atrasados, presidente, então, em relação a qualquer informação. Creio que agora, com esse novo censo, que foi feito todo, esse cadastramento, creio que ali vai ter uma coisa mais clara em relação a todo, a gente fala em 40%, 50%, mas a gente acha, não tem um estudo ainda específico em relação a isso. Creio que agora, com esses 40 mil cadastros, que vai ser feito toda a questão econômica, a gente vai ter uma coisa mais sensata, uma coisa que a gente vai ter clareza em falar e ter uma situação, creio eu, de momento importante para o município. A gente fala de três salários. O que a gente vê também nessa situação em Sorocaba é essa faixa salarial, três salários mínimos. Só que a gente vê que não é também a forma abrangente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, para a gente se debruçar sobre esse estudo da Secretaria da Habitação em relação a todo esse censo, esse cadastramento, porque existiam vários planos habitacionais, que é o antes do Casa Nova, foi o anterior, que foi o Casa Legal, e outros que foram, um em cima, foram acontecendo, e de forma agora que vai se unificar, e creio que esse estudo tem que ser o quanto antes, e creio que a Secretaria já esteja fazendo todo esse levantamento, e vai ser apresentado não só nessa audiência pública, creio que não vai dar tempo nessa próxima, mas em outras audiências públicas. Legal, gente. Mais alguém gostaria de fazer algum apontamento, alguma colocação? Só queria lembrar que, por exemplo, no Rio, o cadastramento é feito junto com a Secretaria de Saúde. Ele é a secretaria que tem mais dados a respeito da população, porque ela obrigatoriamente precisa fazer as fichas. E, obrigatoriamente, as pessoas usam o serviço público. Eu não sei, fazer cadastramento no meio da semana, a pessoa está trabalhando. Então, eu acho que é um contrassenso. As UBS têm condições de fornecer para a Prefeitura esses dados. Eu só não sei por que não está sendo consultado. A gente não sabe nada da secretaria agora, não é, Silvio? Desculpe, mas se nós pegarmos em conselheiros a apresentação da prestação de contas da saúde, ache esses dados. Esses dados estão ali. Pode pegar. Aliás, segunda-feira tem audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre do ano. É agora, na segunda-feira. Mas ali tem. Se pegar os três últimos, você vai achar. Ele só não pode fornecer o nome da pessoa. Ele não pode divulgar. Por lei, não pode divulgar. Mas os dados estão lá. Você não precisa. É pelo domicílio. E nem tem que ser o domicílio oficial. Então, pega, inclusive, pessoal que está em situação irregular na cidade. Então, eu não sei por que é inventar a roda se ela já existe. Faz um planejamento tão complicado. Quem está nessa situação de pandemia provavelmente não foi se cadastrar. Então, as pessoas realmente que são mais vulneráveis não estão participando. É, porque só foi no finalzinho que eles abriram o cadastramento nas Casas Cidadão. Acho que um mês antes de finalizar. Foi isso, não é, Fábio? Isso foi um pedido do Vitão do Cachorrão, acho, até. Não foi? Aberto o cadastro online. Mas nas Casas Cidadão, acho que foi um pouquinho um mês antes. É a situação pandêmica, estava fechada as casas. Aham. Certo. Tranquilo. Então, gente, quais são as proposições nossas para a próxima reunião? A reunião, nós já falamos, o alinhamento com o Fábio Simô, com a comissão aqui, com a Iara e com a comissão da Casa. A gente deliberar sobre a criação da comissão do plano diretor, dentro do Conselho. Vamos esperar aí essa manifestação, viu, Fábio? Para a próxima reunião. Nossa próxima reunião vai ser no dia 19 de outubro. Você acha que você consegue uma reunião da diretoria com a comissão e o secretário antes disso? Vamos aguardar, então, pelo menos uns 10 dias antes, para a gente fazer o alinhamento ou não. O alinhamento ou o desalinhamento. Então, está bom, Fábio. Mais alguma coisa que eu deixei passar, gente? É isso, não é? Então, declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos vocês. Me desculpe, a gente foi até um pouquinho mais do que estava previsto. Eu pretendo, para as próximas reuniões, nos atermos bastante a esse horário. Por conta dos servidores públicos que vêm até aqui, a gente sempre se ater ali ao prazo. Então, vou pedir licença a vocês a partir da próxima reunião. Aqui vai ter TV Câmara, programação, tudo. Vamos marcar sempre reuniões de duas horas. O que não puder ser debatido nessas duas horas, ficam para a próxima reunião ordinária. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pelos apontamentos. Uma excelente noite, excelente semana a todos. Está bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado.